Bom dia meninas! Como é que vocês estão? Veja só, tudo bonzinho? Meninas, eu estava aqui agora conversando no grupo com algumas outras meninas, iniciantes, e elas estão ralando para aprender o laço boutique mini, tá? Na fita número 5. Então o que acontece? Eu vou soltar esse vídeo para vocês que estão iniciando, que estão começando agora, que não tem a manobra, como diz o ditado, do laço boutique mini. Então assim, eu faço meu boutique mini, geralmente eu faço duplo, tá? Com duas fitas. Então aqui ó, vou ensinar o mais simples, tá? Depois a gente começa em outros. É, dois pedaços de 45 cm da fita número 5, tá? Três pedaços de 11 cm da fita número 5. Um pedacinho para acabamento e miolo do, da preferência de cada um de vocês. Eu prefiro colocar nessas coisas assim, pequenas, um miolo de chuva de pérola, tá? Mas aí fica cada um de vocês. Miolo de chuva de pérola eu faço na hora, como vocês mesmos já sabem. Então vamos lá. Então está aqui ó, meu pedacinho, meus dois pedaços de fita, tá? Aqui tem 45 cm de cada um. E eu vou selar com o isqueiro. Pra quem não tem maquininha, sela com o isqueiro mesmo. Eu tinha uma maquininha que meu esposo fez, tá? Com fonte de computador, mas ela queimou depois de um tempo. Assim, bastante uso. Vou até comprar outra fonte pra fazer, foi de experiência mesmo. e está selado. Selamos aqui, tá certo? Vamos medir o meio. Aqui ó, medir o meio. Colocar um alfinete. Quem não tem alfinete, dá uma seladinha com a esquerda, tá certo? Aqui ó, deixa eu centralizar aqui, deixar mais certinho. Aí eu vou pegar essa pontinha aqui e vou colocar ela aqui ó, tá? Vou fazer ele abertinho. Pronto, coloquei ela aqui, eu tenho um alfinete. Novamente. Aqui, coloco aqui. Aqui ó. Vem com essa outra ponta aqui e faço aqui. O símbolo do infinito. Tá? Aqui assim ó. Gente. Aqui tá. Aqui tá. Pronto. E aqui eu vou dar um pontinho. Tá? Aqui ó. Aqui no meio. Algumas pessoas botam um pingo de cola quente. Mas eu não gosto por quê? Porque fica muito duro. Tá? Na hora de alinhavar. E aqui a gente, ele tem que ficar móvel. Aqui ó. Tiramos todos os alfinetes. E a gente vai, tá aqui ó, assim. A gente vai trazer pra cá. Faz um infinito nele aqui, quase tipo um oito. Tá pelo segundo infinito mesmo. E coloca aqui ó. No meio. Deixa eu acertar o meio aqui. Pronto. Colocou no meio. Eu vou trazer ele aqui e puxar pra cima. Pego aqui e puxo pra cima, tá? Eu ajeito as duas fitas e puxo pra cima. Aqui ó. Aqui. Esse alfinete tá meio rombudo mesmo. Isso. Aqui eu vou acertar novamente. E jogo pra cima. E aqui ó. A gente, eu vou trazer, pega essa pontinha aqui. Eu vou trazer pra cá. Sendo que eu vou ultrapassar um pouco. Tipo, meio centímetro. Meio centímetro, tá? Deixar reto. Aqui ó. Meninas, eu não soltei vídeo ontem. É por conta que... Fazendo chocolate. Aqui ó. Esse alfinete é horrível. Fazendo chocolate aí. Ó. Já quebrou aqui de novo. Fazendo chocolate. Tá aí. Pra Páscoa. Eu tenho algumas encomendas. Trabalho junto com a minha prima nesse tempo também. É muito corrido. Aqui ó. Novamente aqui. Só um minuto. Então meninas, eu coloquei o botão alfinete, tá? Porque tem hora que o alfinete não quer entrar. É horrível. Então tá aqui ó. Ele fica atrás, ele fica assim. Tá? E a frente é assim ó. E a gente vai alinhavar. Tá? Aqui ó. Vou começar aqui por baixo. Aliás, aqui por cima. Um. Essa minha agulha é tão grossa. Ai, porque eu tenho trocado ela. Dois. O dois já vem aqui ó. Aí aqui ó. Dois. 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 4, 5, 6, 6 pontos, menina, da mesma forma que se for o grande, você faz o pequeno, 6 pontos. A gente vai comprar um alfinete melhor, né? Porque esse aqui é uma porcaria. Aqui, ó. E a gente vai... Aqui, deixa eu tirar o outro. A gente vai franzir. Tá bom. Vou dar uma franzida. Aqui, ó. Aqui, ó. Como eu não sei onde eu vou botar, eu vou só demonstrar mais ou menos o acabamento, tá? Pra vocês verem. É só uma fitinha. E eu vou... Acho que eu vou botar ele na meia de seda. Mas eu vou deixar semi-pronto. Então, tá aqui, ó. Aqui, assim. Bota o dedinho e estica. Aqui, ó. Botiquei abertinho, mini. Tá, ó. Dá um pontinho de cola aqui. E aqui, ó. Pronto. E aqui... Aqui, ó. Aqui, ó. É aqui, ó. Não vou nem... Colocar no bico de... Agora, na meia e agora. Mas ele tá aqui, ó. E prontinho. Tá. Aí, vocês que escolhem. Isso aqui é um... Mini botique abertinho, tá? E... Eu só esqueci de botar o spike. Mas deixa eu fazer o spike aqui, que dá tempo. Aí, meninas. Pra fazer o spike, a gente vai fazer o quê, ó. Dobra ao meio. Tá? Gente, eu não esqueci do nada do spike. Tava sentindo falta, ó. E aqui, ó. Faz tanto... E se vocês não são inscritos no canal, vai lá. Se inscreve. Ativa o sininho de notificações. Deixa o like de vocês. Pelo amor de Deus. Vamos ajudar esse canal a crescer. Tá? Aqui, ó. Sela, sela, sela tudo. Não me acompanhe muito, não. Que eu não sou novela. Tá? Aí, aqui, ó. Eu fiz dois azuis e... Dois spikes azul e... Um rosa. Então, vou fazer aqui, ó. Vou botar o rosa no meio. Um azul do lado. Outro azul do outro. Tá? E vou... Deixa eu medir aqui. Ainda ficou grande. Deixa eu diminuir um pouco esse spike. Eu acho que... 10 centímetros. Tá bom. Ó, então, meninas. Eu diminui o spike, tá? E... Estamos aqui, ó. Assim. Nessa época, meninas, eu faço chocolate também. Tá? Ovos e páscoas, colares, perlitos também. Aí, a gente... Não é só artesana, né? Também meio utilidade, né? Uma rendinha extra que entra. A gente tem que se mexer com ela. Aqui, ó. Aqui, ó. Ficou um pouco mais estreito, mas... A gente dá um pontinho de cola aqui, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Pontinho de cola aqui. Pra segurar. Ai, que dor. Fuguei meu dedo. E aqui. Aqui. Aí, aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Super lindo. Super, 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 super charmosinho. Tá? E eu vou dar um acabamento aqui. Não vou... Aliás, eu vou deixar ele no alfinete, tá? Aqui, eu vou deixar... Eu vou colocar ele em outro lugar. Vou colocar em bico de pato, não. Quem quiser colocar em bico de pato, coloca em bico de pato. Como é que não quiser. Põe só... É... Na faixinha de bebê. Pra fazer kitzinho. Fica top, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu dropar aqui. Que eu quero isso aqui. Meu aqui. Está aqui, meninas. Mais um lancinho RN, tá? Na ficha... Ô! Na fita. Número 5, tá? O mini boutique. Se quiser pôr, dá uma diminuída aqui. Ainda dá pra dar... Acho que ainda dá pra dar mais uma diminuidazinha. Aqui, ó. Eu vou colocar 10 centímetros, tá, menina? 9,5 a 10, tá? 9,5 a 10 centímetros de fita pra fazer o spike, tá? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. 10,5 a 10 centímetros de fita pra fazer o spike.